Amos o que agora? Agora teremos um hambúrguer delicioso. Eu sou culpado porque eu sou muito viciado em agridoce. Ah, e eu também amo, né? Tu sabe, porque eu acho que tu fez foi me estudar. Tu lembrou que eu falei naquele programa. Meu paladar é extremamente agridoce. Eu acho que tu fez foi lembrar. Mesmo a dica da carne, frigideira bem queixa. Por isso que eu já aqueci aí a sua frigideira. Perfeito. Ó, chef, essa alça esquenta bastante. Já deixa a luzinha aqui caso necessite. Olha, eu tenho aqui um pão de beterraba, que ele já traz o nosso agridoce. Um blend bovino de fraldinha com acém. Ai, fraldinha com acém, eu amo fraldinha. A fraldinha e o acém trazem um equilíbrio de gordura. 70, 30? 70, 30. De gordura, né? Gordura, bastante líquido. É uma carne suculenta. Supulentíssima. Deliciosa pra ser hambúrguer. E super acessível. Você não precisa de blends extremamente escasos pra fazer hambúrgueres deliciosos. Aí agora mais um fiozinho. Um fiozinho de azeite. Frigideira bem quente. Bem quente. A carne de hambúrguer eu gosto de temperar assim como o filé quando eu coloco na frigideira. E que ela vira de um lado ou do outro? Vira de um lado ou do outro. Pronto. Você coloca a carne, não deixa... Não fica mexendo, virando. Da mesma forma da carne, né? Da mesma forma da outra. Qualquer carne, né? Seja ela de frango ou... E por que que fica tão bom no hambúrguer? Porque o líquido que nós temos na carne assim, que a gente bota ali na frigideira... Vai ficar concentrado. Ele sobe. Sobe. E aí a gente vai temperar e esse líquido vai absorver todo o tempero que a gente colocar na carne. Aqueceu? Aqueceu. Tá bem quente já. Vamos lá. Colocar a nossa carne. Um somzinho maravilhoso. Pãozinho. Aposto que é da dona Conceição. Com certeza. Beijo, dona Conceição. Um pouco de sal, um pouco de... No restaurante, nós temos um dry rub, que é um tempero que eu criei. Ah, é? E é utilizado em todos os nossos hambúrgueres. Que maravilha. Quantos anos de uma estrada? Eu já trabalho com gastronomia desde 2016. É mesmo? Muito tempo, né? E desde muito novo também. É, olha só que maravilha. Comecei dando consultoria em diversas panificadoras. É porque você é novo, né? Então, já começou bem cedo, né? Comecei bem cedo. Eu sempre gostei de trabalhar. Enquanto eu cursava gastronomia, eu trabalhava nos restaurantes. Eu vou calar um pouquinho aqui. Vai baixar um pouquinho? Pra não queimar nossa carne. Pronto. Ela tá selando de um lado. E vai selar do outro? Dependendo do ponto, três minutinhos a gente tem um mal passado. Quatro minutos de cada lado a gente consegue um mal porco. É aquele com rosadinho. É o que eu gosto. E se você é do fã daquele torrão de carne... Não, torrão não. Você pode deixar mais tempo. Mas eu não gosto. Enquanto isso, vamos pro pão, né? O que é que vai dentro do pão? Já dá pra ir botando os ingredientes? O pão, a montagem vai ser assim que a gente finalizar. É, primeiro vai a carne, né? Primeiro vamos selar o pão depois da carne. Dar uma tostadinha dele pra não ensapar com o molho. Pronto. E aí a gente vai fazer a montagem. Se eu quiser, pode pegar outra frigideira aqui? Pronto, pode ser. Vai selando, né? Vou ligar aqui, vai selar um e selar outro. Que já adianta aqui, ó. Aqui nossa carne tá bem douradinha. Eu já vou... Virar, né? Vou pegar aqui que tá quente. Essa crosta maravilhosa. Crosta perfeita aí, viu? Você consegue observar o ponto da carne? Uma dica muito boa que eu dou. É aquela de apertar... Pela lateral. Ah, pela lateral. Quando ela tiver toda branquinha... Você já consegue ver ela cozinhando. Brancinha não. Marronzinha, rosadinha. Ela já tá... Tem que entrar bem. Outra dica interessante. Eu já tô com o meu bacon aqui crocante. Crocante, né? Mas se você quiser... Ó, chefe, já esquentou aqui. Já tá quente. Se você quiser... Assar o bacon na frigideira e depois assar o hambúrguer na gordura que o bacon solta... Eita, fica perfeito, né? Fica delicioso. Que é somente rosadinha. Que é somente rosadinha, né? Isso. Pra começar, nós temos um pão selado. É. Os dois lados, ó. Você consegue ver que ele tá... Seladinho, douradinho. A selagem do pão, todo mundo sobreestima muito ela, mas ela serve pra que o pão não enchar. Pra não encharcar o caldo, o molho, né? O molho da carne, o molhinho a gente vai colocar aqui na base do pão. Que aí é? Temos um ketchup defumado. Hum, adoro ketchup defumado. Botar só um pouco. Só um tiglinho. Passar aqui, espalhar bem no pão. Certo. O fato dele tá selado faz com que esse molho não penetre. Não penetre. É por isso que é a importância de selar o pão. Agora, nossa carne já tá ao ponto. Ao ponto. Ao ponto. Você pode sempre deixar ela descansar, caso você queira, pelo menos uns minutinhos. Marra aqui, não dá tempo de descansar. Mas aqui a gente vai colocar ela no pão. É ao vivo, é real. Vou servir essa carne suculenta aqui no pão. Chefe, acho que eu já vou esquentar e botar outro blend. Para a Juliana, para a Juliana não, para a Mércia fazer a foto. O que ela não vai ter é que eu coma isso. E aí, ó. Pode focar. Ah, vou botar aqui o sal. Ó, a pimentinha. Pimentinha. Vamos esperar. Diminuiu aqui um pouquinho o fogo, para não queimar a nossa carne. E aí, agora? Colocamos o hambúrguer. Vamos colocar o cream cheese. Ah, Maria, não tem como um negócio desse não tá bom. Não tem, não tem. Ele hoje veio lacrando. Gente, cream cheese é uma delícia, mas não exagerem, tá? Botem só um pouquinho, que é para não roubar o sabor da nossa carne. É que ele tem, né? E agora? O agridoce que eu amo. Ai, eu amo. Um pouquinho de melassa de cana. Para dar uma complexidade no sabor. E finaliza com o nosso querido bacon. Pode ficar à vontade. Bacon crocante. Uma dica para o pessoal de casa é que o bacon pode ser feito no air fryer. Então ele atinge uma crocância maravilhosa. Ele atinge uma crocância nível hard. Prontinho? Prontinho. Nosso hambúrguão. Ai, meu Deus. Não preciso de ajuda, não. Estão querendo descer aqui. Aqui está tudo sob controle, não está, chefe? Está tudo sob controle. Olha aqui. Chefe, como é que eu corto aqui? Você pode partir ao meio. Hambúrguer, eu sempre recomendo as normas. Chefe, mas parte ao meio? Eu quero maltratar. Bora maltratar, então. Mostra a comida. A sucura, hein? Olha o ponto dessa carne. Carne rosadinha. Gente. Se você alaçar um pouquinho a suculência, vai tão melhor. Bom demais. Você pode encerrar esse bloco. Você pode conduzir. Você pode conduzir o encerramento do bloco. Falando que a receita já está. Vai lá, chefe. Fala assim, ó. Ó, gente. As minhas receitas já estão no Instagram do espaço comigo. E no próximo logo vocês vão aprender mais. Obrigado. Obrigado.